Olá, bom dia, pra você que me acompanha, a paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e hoje nós vamos demonstrar todo o nosso amor a Deus e te pedir que Ele derrame as tuas misericórdias sobre nós. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, curta e compartilhe os nossos vídeos com todos os seus contatos para ajudar o canal a continuar divulgando a Palavra de Deus. Deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários, que daqui a pouquinho nós estaremos entregando todos eles para Deus. E profetize com toda a sua fé a nossa frase da vitória. Senhor, entra com o Teu agir na minha vida e me abençoa, em nome de Jesus. Coloque todos os seus problemas nas mãos de Deus. Senhor, entra com o Teu agir na minha vida e me abençoa, em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira, dia 16 de julho de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui. Porque Tu és o nosso Pai, o Criador dos céus e da terra. O Deus da nossa salvação, o Deus da cura e o Deus da provisão. A Ti, meu Pai, nós entregamos o controle total das nossas vidas, para que o Senhor faça a Tua vontade. Cubra-nos com o Teu poder, Pai querido, para que, debaixo das Suas sombras, nós possamos encontrar a proteção e o amor que tanto precisamos. Pedimos a Ti, meu Pai, que nos conceda o livramento de toda a obra do maligno, de todo o assalto, acidentes, balas perdidas, laços de morte e de toda a armadilha do mal. Renova-nos com o poder do Teu Espírito Santo. Leve embora toda a tristeza e ansiedade e traga agora a Sua graça sobre nós. Queremos ouvir a Tua voz, Pai querido. Então fala conosco neste dia, para que, através dos Teus sinais, nós possamos entender o que o Senhor quer de nós. A nossa alma se alegra em Ti e a Tua presença nos conforta o coração, porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, para que entre na vida de cada irmão e cada irmã que ora comigo, e a abençoe de todas as formas. Toca na Tua vida, meu Pai, e a cubra com a Tua poderosa destra. Entra na Tua casa, Senhor, e visita cada um da Sua família. Abençoe os Teus planos, prospera os Teus sonhos, e realiza os Teus projetos. Atende todos os pedidos que foram feitos aqui no canal, e traga a Tua unção para cada um. São tantas as pessoas que sofrem, Senhor, tantas almas aflitas, precisando do Teu consolo e do Teu auxílio. São tantos corações que choram, meu Pai, que necessitam do Teu amor para aliviar as suas dores. Só o Senhor pode trazer a providência na hora da angústia. Só o Senhor consegue restaurar o espírito cansado e aflito. Socorre, então, meu Deus, esta pessoa que se encontra em uma situação de desespero e solidão. Entra com Teu milagre, Senhor, e quita todas as suas contas. Tira ela da mão de agiotas e traga uma saída para a Tua situação. Sabemos que o Senhor é o Deus do impossível, o Deus de milagres. Então faz o milagre na Sua vida e muda a Tua história. Traga a Tua fartura, meu Pai, e prosperidade. Derrama as Tuas bênçãos sobre o Teu trabalho. Concede um emprego, meu Deus, de carteira assinada. Encha a Tua casa com a Tua provisão. Abastece a Sua mesa e traga o sucesso para a Sua vida profissional e financeira. E mostra que o Senhor é o Deus que transforma e que dá vitória. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde, diz a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Isaías, no capítulo 43, versículo 13, e diz assim. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Pai amado, em nome de Jesus, só o Senhor é Deus e tem todo o poder. Não existe ninguém que possa escapar das Suas mãos. Pois quando o Senhor resolve agir, nada o impede de fazer a Tua obra. Queremos nos abrigar debaixo das Tuas poderosas mãos e buscar o consolo do Teu abrigo. Tende misericórdia de nós, meu Pai, e nos levanta quando estivermos caídos. Afasta-nos dos homens cruéis e violentos e nos livra dos leões ferozes e das cobras venenosas. Quebra as setas inflamadas do mal, corta todos os laços de morte, desfaz as armadilhas do inimigo, destrói com toda a feitiçaria e bruxaria e extermina com toda a obra das trevas da nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo. Fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei em retiro alto o que conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu clamo a ti para que abençoe esta pessoa que ora comigo. Inclino os teus ouvidos sobre ela, meu Pai, e traga a saída que ela tanto procura. Concede o socorro financeiro na crise, a porta de emprego para a sua vida profissional, o sucesso nos seus negócios e o amor para a sua vida sentimental. Traga a restauração da sua saúde, a cura das suas doenças e o alívio da sua dor. Autoriza a restituição da sua família, o fim dos vícios das drogas, a salvação do casamento destruído e a harmonia e a união do seu lar. Permita, meu Pai, o equilíbrio emocional na angústia e na depressão e a reconstrução da sua vida em todos os sentidos. É isto que te pedimos, meu Pai, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Amém. 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 Amém.